Fala aí galera, estou por você aqui mais um vídeo e hoje é vídeo de Blacktry, galera Só que galera, eu vou tentar instalar o hack aqui para vocês E se for galera, vai ser legal Primeiro a gente vai ter que entrar aqui Entrar Aqui Block, vai precisar, block Strike Hack Ponto Net Vamos vir aqui, né Vai, vem aqui Deixa eu botar aqui Um, dois aqui E, tá bom E, aqui Vai conectar Aí vai apertar aqui, ok Eu acho que é assim, né E, bora Algumas pessoas dizem que é lá na Shorn 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 Não sei nada, não daquela porcaria Agora a gente vai vir aqui Carregar aqui A gente vai, acho que lá na Shorn A gente vai, acho que lá na Shorn Os peixes aqui Porque é assim, algumas pessoas falam que é Block Strike Hack Eu acho que é esse galera Vamos tentar aqui, né Vamos tentar, né galera Porque eu quero dinheiro No Block Strike Hacque Pronto, vou botar aqui, ó Hacque Hacque, caraca Pronto Bora, cara Bora, 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 bora Eu tô instalando um negócio Fazendo um download Aí a galera vai esperar um pouquinho aqui Né Então, vamos por aí Pegando E aí, tá pronto Galera, demorou Uns sete, uns dez minutos aqui Pra conseguir isso tudo Mas agora tá indo mais rápido Quando chegou ali nos cinquenta E sete Ficou mais rápido Mas tá bom, galera Ai, meu celular Tá ali O celular Meu Deus Acabando bateria aqui, ó Oitenta e oito Ó Vai instalar, vai instalar Vai instalar Uhul Estala, estala Agora Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Toma Estou falando do Blockstrike Estou falando Quando eu entrar nele Eu falo assim Vai, toma Blockstrike Vai, toma Na sua bunda Quem mandou Mexer comigo Vai, toma Vai, toma Vai, toma Ai, meu Deus Ai, ai Vamos apertar Inconcluído Pronto Agora a gente vai vir aqui Vai vir aqui, né Galera Vai vir aqui Rap Ótimo Não tem Blockstrike Não tem Blockstrike, cara Ai, caralho Blockstrike Mod Blockstrike Mod Não tem, galera Como? Não 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 tem Entendendo isso, cara Tem que Tem que procurar Blockstrike Mod Acredito Nisso, né Meu Mano Quero Blockstrike Não Não Eu quero Pesquisar aqui, galera Blockstrike 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 Ai, caralho Ai, não Não vai Caralho Não Só lá Hum Não Não Foi nesse Foi nesse Download Pronto Vamos lá Não sabia de nada E tá fazendo Download, galera É Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É A gente não conseguiu com Blockstrike Ai, mas conseguiu Um com o outro aqui, tá Obrigado por ter assistido O meu vídeo aqui Tem gente que diz Bota no final Ai, que isso A gente tem que botar Tem que ver o vídeo todo A gente já viu no vídeo O cara falou Tem gente Que bota no final Ah, não 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 A gente não tem que ver o vídeo todo Então O meu também é igual É Então, galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não porque a bateria do celular Tá acabando, não Mas Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like E é isso Falou E foi E tchau Olha, tem mais uma coisa aqui É mal façam Shadow Não tô entendendo Que shadow é esse É o shadow do Sonic 10 Sonic 10 Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Deixa Isso aqui, ó Hum, sério Ah, tá Deixa isso daqui, ó Olha, galera Isso daqui Esse like aqui, ó Caraca Eu vou ter que tirar uma foto Foto Não, 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 não Não, não Não, não Deixa eu fazer aqui Deixa O like Primeiramente Deixa Deixa Seus likes Like, ó, galera O like Like, like Vamos, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.